Foi por volta do meio-dia, próximo ao trevo de acesso ao município de Verê. A colisão envolveu esta motocicleta NXR 150 com placa de Verê, este caminhão com placas de Francisco Beltrão e esta caminhonete Hilux com placas de Maringá. O motorista do caminhão não quis gravar entrevista, mas informou a polícia que estava indo a Francisco Beltrão e ao diminuir a velocidade por conta de outros veículos que estavam à sua frente, o motociclista bateu no para-choque traseiro. Acabou invadindo a pista contrária e batendo frontalmente com a caminhonete. O motociclista Ardulino Barpe, de 55 anos, morador da linha Maracajá, em Verê, foi socorrido e encaminhado a casa hospitalar em estado grave. Ele não resistiu e acabou falecendo. No local do acidente, a presença da Polícia Rodoviária Estadual, que registrou a ocorrência e controlou o trânsito, que ficou lento por algumas horas.